Olá, como estás? Nesse vídeo a gente vai aprender como se diz, como se diz em espanhol. Então, para saber como se diz alguma coisa em espanhol, a gente deve dizer como se diz, como se diz, repetir, como se diz, mesa, em espanhol, mesa. Bem, mas para ficar mais divertido, a gente vai descobrir como se diz coisas que são bem argentinas, tá? Então, vamos lá. Profe, como se diz pegar um ônibus, tomar um bondi ou tomar um coletivo. Profe, como se diz? Gineiru, em espanhol, argentina. Guita, plata. Profe, como se diz preguisa em espanhol, argentina? Fiaca, fiaca. Profe, a última pergunta. Como se diz quando algo não é original, que não é de marca? Então, pegar um ônibus aqui na Argentina, a gente fala, tomar um bondi, sim. Eu me tomo dois bondis para ir a mi trabajo. Dinheiro, aqui na Argentina, se usa a palavra guita. Ah, ele tiene mucha guita. Trabaja en un banco. Preguiça, aqui na Argentina, a gente usa a palavra fiaca. Que fiaca que tengo hoy. E uma coisa falsa, assim, que não é original de marca, assim, a gente fala que é trucha ou trucho. Este telefono é trucho. Espero que les haya gustado este video. Se te gustou, ponle me gusta, deja un comentario. E, se sos nuevo acá en el canal, inscribite. Nos vemos en el próximo video. Tchau, tchau.